MÚSICA Dormindo pro Brasil e foi Dormindo pro Brasil e foi Trava a ser, imbrando Que o garazinho de cada joguinho Regalagem Travai deu umas gargajão Toma show! MÉRECHADA VAI TAR LÁ Não te se corra Prendeiro o que acontece, volta aqui pra me falar o que para te dar E feira novamente, vai cuidar todo mundo É o que prova Meu, tu não sabe o que que aconteceu Os caras surgeram e partiram a cidade Se eu sou mais, eu sou todo Quando vai comer Meu, tu não sabe o que que aconteceu Os caras surgeram e partiram a cidade Se eu sou mais, eu sou todo Faz o mundo com um de paz Now, give it up Give it a minute, do it boy Now, give it up Give it a minute, do it boy Come, come Now, give it up Give it a minute, do it boy Now, give it up Hey, hey, hey Give it a minute, do it boy Shout it broad, pô